Música Como a tirou do coração E a planta da canção Você é um cara tão legal Não há outro igual Se o pai é bem magrinho Ou se é grandão Se ele é baixinho Não importa não De qualquer maneira Tem o melhor pai do mundo Se ele é animado Ou ataca vagado Se ele usa tênis Ou usa sapato De qualquer maneira Tem o melhor pai do mundo Para ser meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu pai não Vai ser meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus te abre sonhos de missão Meu pai não Vai todo o coração Que eu canto essa canção Você é um cara tão legal Não há outro igual Se o pai é bem magrinho Ou se é grandão Se ele é baixinho Não importa não De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Se ele é animado Ou ataca vagado Se ele usa tênis Ou usa sapato De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Para ser meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu pai não Para ser meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus te abençoe de montão Meu pai não Vai ser meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu pai não Você mora no meu coração Meu pai não Me desce as minhas solas Me montão Meu pai não